Eu acho que tem várias razões. A primeira é culturalmente. Os brasileiros ainda têm uma ideia, porque a mídia entrega para eles, de que a Wikipedia é basicamente uma fonte de copy-paste. Então, por essa fonte, eles acham que a Wikipedia não tem credibilidade para ser usada. Por outro lado, algumas pessoas podem achar que ela não tem conhecimento suficiente, você tem que ser um PHD ou coisa desse gênero para poder editar a Wikipedia. E também porque o país é muito grande, e a gente sempre tem aquela ideia de que alguém vai fazer. Tipo, ah, eu não preciso fazer porque alguma outra pessoa vai fazer isso por mim. E no final, tudo combinado, mais a preguiça, mais o fato de que o Media Week não é a coisa mais comum de se usar, não é um Facebook da vida, não é tão fácil assim de se usar, pode casar que a pessoa desiste de fazer. Nem tenta, não é que ela desista, ela nem tenta.